Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Sertão de Alagoas. Esse é mais um Sebrae Faz, um jeito diferente de conhecer tudo o que essa galera vem fazendo pelo desenvolvimento do nosso estado. Desde o nosso último encontro, essa galera do Sebrae Alagoas vem colocando a mão na massa. E ó, foram muitos resultados positivos para o cliente e toda a sociedade. No clima frio da Serra, nos dias 11 e 12 e 13 de agosto, apoiamos o Festival de Inverno de Água Branca, com o espaço Festival Quilombola. Mais de 12 mil pessoas circularam por lá. Apreciando as apresentações culturais da região. E ainda puderam experimentar a gastronomia representada pelos seis quilombos participantes. Sem falar na valorização desta cultura, né? Com a exposição Expo Afro Sertão, Vida e Memória dos Povos Quilombolas. Vamos conversar com a Aline e sentir um pouquinho de como foi essa experiência por lá? Realizar a segunda edição do Festival Gastronômico Quilombola faz acender em nossos corações o propósito do Sebrae. E a gente já percebe uma grande transformação na sua forma de colocação, na sua forma de inserção e entendimento que são capazes de se transformar através do empreendedorismo. Essa é só uma das iniciativas que estamos fazendo e a intenção é cada vez mais fortalecer o seu empoderamento, aproximá-las do empreendedorismo e transformar a sua realidade, fortalecendo a cultura dos povos originários. Ainda aproveitando o inverno, nos dias 26 e 27 de agosto, a cidade de Piranhas recebeu o seu segundo festival gastronômico, levando mais sabor para o alto sertão de Alagoas. Foi muita comida boa nas ilhas gastronômicas, aulas shows com chefes renomados, apresentações culturais e exposição de artesanato local. E o mês de agosto foi movimentado. No Agreste, em parceria com o Campus Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas, realizamos o primeiro Startup Talks. E se o assunto é troca de experiências, a comunidade de empreteco já mostrou o que veio para ficar. No final do mês de agosto, reuniu 50 empresas no primeiro encontro de negócios em Maceió. E em setembro, lançamos o Empretec Hour, um cenário descontraído. Os empretecos trocaram experiências com foco nos comportamentos empreendedores e suas trajetórias empresariais. Network é mesmo uma excelente ferramenta de negócio. Mas sem números, nenhuma estratégia vai para frente. Pensando nisso, a gente convidou alguns desses principais nomes do mercado para realizar o workshop Análise de Dados e Inteligência Artificial para Pequenos Negócios. Vamos ouvir o Júlio lá de Maceió e entender um pouco o que rolou nesse evento? Então, o nosso evento em Inteligência Artificial e Análise de Dados para Pequenos Negócios foi um sucesso, né? A gente contou com 12 empresas de mercado, tanto ministrando palestras para o público, como também apresentando seus produtos, seu portfólio, para o público participante. Uma coisa muito boa que a gente conseguiu com esse evento foi extrapolar a bolha das empresas de tecnologia, né? A gente conseguiu extrapolar essa bolha e chegar em todo pequeno negócio que sente a necessidade de falar sobre esse tema que é tão quente e relevante. Estamos fazendo muito pelos pequenos negócios por aqui. Mas que tal sairmos da inteligência de dados para a moda, arte e cultura? O Sebrae é tudo isso e mais um pouco. O que falar da terceira edição do projeto Renda-se? Arte, cultura e moda. Esbanjando criatividade, os estilistas abusaram das aplicações do artesanato, em especial a renda e o bordado filé, expressando sua arte e contando muitas histórias para o público presente. Experiências incríveis e resultados transformadores. Esse é o Sebrae Alagoas para todos. Potenciais empreendedores, empresários, estudantes e agentes públicos. Isso mesmo, eu estou falando do game Cidade Empreendedora. Este mês, levamos 11 prefeitos alagoanos vencedores da edição de 2022 para contar seus casos de sucesso durante o Connected Smart Cities e Mobility 2023, lá em São Paulo, um dos maiores encontros do país na área de gestão, que discute e promove soluções inteligentes para o desenvolvimento urbano. Que sensacional, né? É tão bom ver os resultados de uma estratégia. Ah, e no Sebrae Faz desse mês, também podemos celebrar o sucesso do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Nesta décima edição, foram 69 trabalhos válidos em Alagoas. O segundo estado do Nordeste com maior quantidade de inscritos, atrás somente de Sergibre. A premiação estadual foi emocionante. E a melhor notícia, passamos para a fase nacional. Vamos concorrer ao primeiro lugar nas categorias de vídeo e foto, lá em Brasília, no mês de novembro. E se outubro é o mês da micro e pequena empresa, colocamos no ar a campanha institucional. É o Sebrae que te dá a mão. Valorizando a trajetória dos nossos clientes e prestigiando o trabalho dessa galera que está na linha de frente, impulsionando os pequenos negócios em Alagoas. Para você que vive no corre, mas encara os desafios e inspira milhares com a sua trajetória. O Sebrae preparou uma surpresa. Lindo! Uau! E ainda por cima, minha cor favorita. Empreendedores que brilham como estrelas no mundo. Quando eu me perguntava o que você quer ser com essas ideias tão loucas de transformar negócio social em realidade em território vulnerável. E a minha resposta sempre foi, eu quero ser o Sebrae da favela. A inspiração para empreendedores que nunca foram olhados e percebidos no desenvolvimento econômico. Mais uma vez, temos muito o que comemorar. A nossa agência de atendimento lá em Maceió foi destaque no Brasil. E o nosso colega Cal, pelo segundo ano consecutivo, foi eleito um dos cinco melhores atendimentos de todo o sistema Sebrae. E essa galera que atende tem muito caso de sucesso para contar, né? Mas foi a nossa colega Giovânia, lá de Arapiraca, que foi premiada no Histórias de Quem Atende, representando toda a Alagoas. Chegamos até aqui com mais de 260 mil atendimentos em todo o estado. Mais de 70 mil pequenos negócios já consumiram as soluções do Sebrae somente em 2023, de forma presencial ou à distância. Até agora, 25% do total das micro e pequenas empresas de Alagoas foram atendidas pelo nosso time de especialistas. Um market share inédito para a nossa instituição. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje estamos aqui, em excelente companhia e num ponto estratégico, no Memorial dos Empreendedores do Sertão. Quer saber por quê? Foi aqui, nessa antiga fábrica de tecidos, que lá em 1912 surgiu o desenvolvimento da Vila Operária da Pedra, que futuramente viu se tornar o que hoje é Delmiro Gouveia. E é aqui, no berço do empreendedorismo, no Sertão, que nasce a mais nova agência de atendimento integrada do Sebrae Alagoas. E aí, galera de Delmiro, me conta, como anda essa expectativa? O espaço é novo, mas a missão continua. Transformar vidas através do empreendedorismo. Por aqui, já está tudo pronto. Vocês já podem chegar. As portas já estão abertas. Eu fiquei esperando o Klaus dizer sim. Ele ficou assim, ó. Fica lá, Klaus, pra ninguém passar. Desde o nosso último encontro, essa galera... Durante o Connected Smart Se... É, eu vi. Eu vou do ouro, vou do ouro. Eu improvisei, improvisei errado. Tá, tá bom. Ali tem uma sombrinha, ó. Eu vou cair, meu Deus.